Oi pessoal, bem-vindos a um novo vídeo do canal Joga Comigo. Hoje nós temos para vocês os chocolates Kinder White. Sim, são chocolates Kinder Bueno branco e um recheio aparentemente delicioso. Aqui nós temos duas barrinhas, vou abrir para vocês verem. Hum, parece ótimo. Vamos abrir. E eu vou cortar para vocês poderem dar uma boa olhada no recheio. Vou pegar a tábua. Nós temos quatro pedaços aqui, vou cortar cada um deles. E um no meio para podermos ver o recheio. Hum, olha esse recheio. Preciso dizer que isso parece delicioso. Eu estou muito ansiosa para comer. Adoro os chocolates da Kinder. Aqui tenho mais dois pacotes. Também vou abrir a outra barrinha do meu pacote aberto. Vamos pegar bastante para provar e para vocês poderem acompanhar. Ok. Agora, deixa eu provar. Vou pegar duas barrinhas aqui. Hum, eles são ótimos. Especialmente com chocolate branco e esse recheio aqui. Ficou delicioso. Hum, ok. Eu adorei. Está altamente recomendado esse Kinder Bueno branco. Especialmente para quem prefere o chocolate branco. Eu amo chocolate branco. Ok, pessoal. Kinder Bueno White. Com duas barras. Elas são deliciosas e o recheio é de creme de avelã coberto com chocolate branco. Ótimo. Muito gostoso. Eu vou aproveitar esse aqui. Pessoal, provem e escrevam o que acharam nos comentários. Muito obrigada pela sua participação hoje no canal Joga Comigo. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. E se vocês quiserem ver mais vídeos assim, se inscrevam no nosso canal para sempre receberem notificações quando houver um novo vídeo. Me deem um curtir. Compartilhem o vídeo com seus amigos. E vejam a página do nosso canal no link que eu vou colocar para vocês depois na descrição do vídeo. Divirtam-se.